Em uma manhã silenciosa, uma simples entrega se transformou em um pesadelo para Antônio. Cercado por policiais armados, ele precisou manter a calma enquanto sua vida mudava drasticamente. O que ele fez para que aquela situação saísse do controle? Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Nas primeiras horas de 17 de maio de 2020, a cidade estava envolta em escuridão e silêncio. As ruas, geralmente movimentadas, estavam tranquilas naquele início de manhã. Antônio, um entregador de 35 anos, seguia a sua rotina habitual, dirigindo em direção a uma loja de conveniência para realizar uma entrega matinal. Seu caminhão seguia pelas ruas desertas, carregado com suprimentos para a loja. Ao se aproximar de um cruzamento, Antônio percebeu que os faróis do caminhão estavam desligados. Rapidamente, ele os acendeu, sem saber que aquela simples ação desencadearia uma série de eventos que mudariam sua vida. A tenente Rebeca, uma oficial da polícia militar, estava patrulhando a área em seu carro. Observando o veículo de Antônio e notando a ausência inicial dos faróis, ela decidiu checar a placa do caminhão no banco de dados da polícia. Para sua surpresa, o sistema indicou que a placa poderia pertencer a um veículo roubado na região. Imediatamente, a tenente Rebeca comunicou a situação via rádio, elevando o nível de alerta. Desconhecendo o que estava por vir, Antônio estacionou seu caminhão em frente à loja de conveniência e saiu para iniciar a entrega. Naquele exato momento, a tenente Rebeca ativou as luzes de emergência de sua viatura, e sacando sua arma, ordenou que Antônio voltasse para dentro do caminhão, usando o sistema de alto falantes da viatura. Com o coração acelerado, Antônio obedeceu, retornando ao veículo. Em poucos minutos, a rua tranquila se transformou em um cenário caótico. Sete outros policiais chegaram rapidamente ao local, cercando o caminhão de Antônio com suas armas em punho. Alguns apontavam diretamente para ele, enquanto outros mantinham as armas em uma posição menos ameaçadora. O procedimento de abordagem de alto risco estava em pleno andamento. Sentado em seu caminhão, Antônio estava aterrorizado, mas conseguiu manter a calma. Ele sabia o que precisava fazer. Permanecer tranquilo, obedecer às ordens e esperar pelo melhor. O que os policiais não sabiam era que Antônio tinha uma câmera de painel instalada em seu caminhão, gravando todo o incidente. Discretamente, ele também começou a gravar com seu celular, capturando áudio e vídeo da situação. A tenente Rebeca se aproximou cautelosamente do caminhão, com a arma em punho. Mantenha suas mãos onde eu possa vê-las. Ela ordenou. Antônio fez exatamente o que foi mandado, com suas mãos tremendo enquanto as colocava sobre o volante. Em seguida, a tenente ordenou que ele entregasse as chaves do caminhão, o que Antônio fez prontamente. Após, ela o instruiu a sair do veículo. Quando Antônio desceu do caminhão, ainda com as mãos erguidas, a tenente ordenou a um dos policiais que realizasse uma busca no veículo. Antônio protestou. Por que estão revistando o meu caminhão? Eu não fiz nada de errado. Sua voz era firme, mas carregada de medo e frustração. Temos motivos para acreditar que este veículo é roubado. Respondeu a tenente Rebeca, de forma seca. Antônio sabia que havia algum engano. Seu caminhão estava devidamente registrado, e as placas eram válidas. Ele tentou explicar a situação, mas suas palavras não foram ouvidas, os policiais estavam focados em sua missão. Um dos policiais pegou as chaves e se dirigiu à traseira do caminhão, abrindo o compartimento de carga. Antônio ficou ali, impotente, cercado por policiais armados enquanto eles vasculhavam seus pertences. Apesar da busca minuciosa, não encontraram nada de suspeito. Toda a documentação de Antônio estava em ordem, e não havia sinais de qualquer atividade ilegal. Após alguns minutos tensos, a tenente Rebeca recebeu uma chamada pelo rádio. O despachante confirmou que havia ocorrido um engano. A placa do veículo não estava relacionada a nenhum roubo. O rosto da tenente se endureceu ao processar a informação. Ela se virou para Antônio, com uma expressão difícil de decifrar. Parece que houve um engano com a placa. Disse, sem demonstrar qualquer sinal de arrependimento. Antônio estava furioso. Mas se conteve. Posso ir agora? Perguntou, com a voz controlada, mas firme. A tenente Rebeca autorizou, e os policiais começaram a abaixar suas armas e se afastar. Antônio voltou ao caminhão, ainda gravando, e dirigiu-se para longe, com sua mente fervilhando com os pensamentos sobre o que havia acabado de acontecer. Nos dias que se seguiram ao incidente, Antônio não conseguia esquecer o que havia acontecido. A imagem dos policiais armados cercando seu caminhão, o tratamento que ele recebeu, e a forma como foi considerado suspeito apenas por ser um homem negro, tudo isso pesava em sua mente. A indignação e a sensação de injustiça não o deixavam em paz. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que aquela situação absurda havia ocorrido por causa de sua cor de pele. Antônio havia sido tratado como um criminoso, mesmo sendo um trabalhador honesto, cumprindo sua rotina diária. Determinando-se a não deixar o episódio passar despercebido, Antônio tomou uma decisão que mudaria sua vida mais uma vez. Ele iria buscar justiça. Após refletir sobre a melhor forma de agir, ele procurou um advogado especializado em direitos civis, alguém que pudesse ajudá-lo a lutar contra a injustiça que havia sofrido. Foi quando conheceu a doutora Helena, uma advogada renomada por seu trabalho em casos de discriminação racial. Ao ouvir o relato de Antônio e assistir às gravações da câmera de painel e do celular, a doutora Helena ficou chocada, mas não surpresa. Casos como o de Antônio não eram incomuns, mas raramente eram tão bem documentados. Com o apoio da DRA, Helena, Antônio decidiu entrar com uma ação contra a polícia militar, acusando a corporação de racismo e de realizar uma busca ilegal em seu veículo. A decisão de Antônio de buscar justiça não foi fácil. Ele sabia que enfrentaria uma longa batalha e que se expor daquela forma poderia ter consequências. Contudo, ele estava determinado a fazer a sua parte para que outros não passassem pela mesma situação. Ele queria que sua luta servisse de exemplo e que resultasse em mudanças concretas. A notícia da ação judicial se espalhou rapidamente, ganhando a atenção da mídia local, e em pouco tempo, atingiu as manchetes nacionais. As gravações de Antônio, que mostravam claramente o uso desnecessário de armas, força e o desrespeito aos seus direitos, foram divulgadas amplamente. O vídeo capturava não apenas a abordagem agressiva dos policiais, mas também o momento em que Antônio, em sua calma e dignidade, tentava explicar que havia algum engano. As imagens provocaram indignação em todo o país, com muitas pessoas se solidarizando com Antônio e clamando por justiça. O caso de Antônio se tornou um símbolo na luta contra o racismo e o abuso de poder policial. Sua história passou a ser contada como um exemplo do que milhares de pessoas negras enfrentavam diariamente, muitas vezes sem as mesmas oportunidades de documentar ou contestar o tratamento injusto que receberam. Com o crescimento da repercussão, organizações de direitos civis, como a Comissão de Direitos Humanos, a OAB e o Instituto de Defesa da População Negra, ofereceram seu apoio ao caso, fortalecendo ainda mais a luta de Antônio por justiça. A juíza federal Tatiana, conhecida por sua imparcialidade e rigor, foi designada para o caso. Ela revisou cuidadosamente todas as evidências apresentadas, incluindo as gravações e os depoimentos iniciais. A juíza encontrou fortes indícios que confirmavam as alegações de Antônio. Ela observou que a polícia militar não possuía uma política clara sobre como conduzir abordagens de alto risco, o que permitia que abusos ocorressem. A falta de um treinamento adequado para os policiais sobre o uso da força em abordagens de veículos configura uma indiferença deliberada aos direitos constitucionais dos cidadãos. Escreveu a juíza em sua decisão preliminar. Diante dos fatos, ela rejeitou a tentativa do advogado da cidade de arquivar o caso, determinando que a questão do racismo na abordagem fosse julgada por um júri. Com o julgamento marcado, o caso de Antônio se tornou o centro das discussões sobre a reforma policial necessária, não apenas na cidade, mas no país. Seus advogados, liderados por Dr. Helena e apoiados por várias organizações de direitos civis, argumentaram que a experiência de Antônio era representativa de problemas mais amplos dentro da polícia militar, incluindo a prática desproporcional de abordagens violentas contra pessoas negras. Durante o julgamento, que atraiu grande atenção pública, foram revelados dados alarmantes sobre as práticas da polícia militar. Estatísticas mostravam que pessoas negras eram muito mais propensas a serem abordadas com armas em punho pela polícia do que pessoas brancas, apesar de representarem uma minoria na população da cidade. Além disso, ficou claro que pessoas brancas abordadas pela polícia eram, na verdade, mais propensas a estarem armadas. No entanto, eram as pessoas negras que enfrentavam as ações policiais mais agressivas e invasivas. No tribunal, a tenente Rebeca, a policial que liderou a abordagem, testemunhou que não podia determinar a cor da pele de Antônio quando iniciou a abordagem. Contudo, a juíza Tatiana destacou um ponto crucial. A tenente Rebeca não havia ativado as luzes de emergência nem sacado sua arma até que Antônio saiu do caminhão, sugerindo que a tática de alto risco poderia ter sido influenciada pela cor dele. Aquela observação foi central para a acusação de que a abordagem havia sido motivada por preconceito racial. O julgamento foi tenso, especialmente quando Antônio subiu ao banco das testemunhas. Em seu depoimento, ele descreveu com detalhes o medo e a humilhação que sentiu durante a abordagem. Falou sobre como foi tratado como um criminoso, mesmo sem ter feito nada de errado, e como isso o afetou profundamente. Sua voz tremeu em alguns momentos, mas a determinação de buscar justiça para si e para outros que passaram por situações semelhantes era clara. A defesa tentou argumentar que as ações dos policiais foram necessárias para garantir a segurança, especialmente diante da possibilidade do veículo ser roubado. Contudo, a juíza Tatiana não se convenceu. Ela apontou que não havia qualquer justificativa legal para a busca no porta-malas do caminhão de Antônio sem um mandado, classificando-a como uma violação clara dos direitos constitucionais. O júri, composto por cidadãos comuns, deliberou por vários dias antes de chegar a uma decisão final. Eles consideraram a cidade responsável pela busca ilegal e determinaram que Antônio havia sido vítima de racismo. O júri decidiu conceder uma indenização significativa a Antônio, reconhecendo não apenas o impacto emocional e psicológico que o incidente havia causado, mas também a importância de enviar uma mensagem clara contra o racismo e o abuso de poder. O veredito foi um marco histórico e trouxe um misto de emoções para Antônio. De um lado, ele sentiu uma sensação de alívio e vitória ao ver sua luta por justiça ser reconhecida, mas, por outro, não conseguia deixar de sentir a amargura que todo o processo lhe causou. O julgamento havia exposto as feridas profundas do racismo estrutural, e Antônio sabia que, embora tivesse conquistado uma vitória, aquela era apenas uma pequena parte de uma luta muito maior. A juíza Tatiana, em sua sentença final, destacou a importância do caso de Antônio para a sociedade. Ela enfatizou que o sistema de justiça não poderia fechar os olhos para as desigualdades que existiam e que era responsabilidade de todos, especialmente daqueles em posições de poder, combater o racismo e garantir que todos os cidadãos fossem tratados com dignidade e respeito. Este caso não é apenas sobre uma abordagem policial, é sobre a necessidade urgente de reformar nossas instituições para que casos como o de Antônio não se repitam. Disse a juíza em sua decisão. A vitória legal foi amplamente comemorada por grupos de direitos civis e defensores da igualdade, que viram no caso um precedente importante para futuras batalhas judiciais contra a discriminação racial. Após o veredito, a cidade e a polícia militar enfrentaram uma pressão crescente para implementar mudanças significativas em suas práticas e políticas. Organizações de direitos civis intensificaram suas demandas por uma reforma na polícia, exigindo maior transparência, responsabilidade e treinamento adequado para os policiais, especialmente no que se refere a abordagens de alto risco e ao tratamento de cidadãos negros. O impacto do caso também foi sentido no cenário político. Parlamentares começaram a discutir com mais seriedade propostas de reforma policial que estavam engavetadas há anos. Entre as propostas, estava a criação de uma política nacional que regulamentasse as abordagens de veículos, definindo claramente quando e como os policiais poderiam usar a força. Além disso, foi sugerida uma nova lei com a obrigatoriedade de treinamentos sobre racismo estrutural e direitos humanos para todos os policiais. Embora Antônio tenha recebido uma indenização bem significativa, o dinheiro não poderia apagar o trauma que ele havia sofrido. As noites sem dormir, as lembranças dolorosas da abordagem e o medo constante de que algo semelhante pudesse acontecer novamente o assombravam. Contudo, ele se recusava a ser definido por aquela experiência. Em vez disso, decidiu usar sua plataforma para continuar lutando por justiça, não só para si, mas para todos que foram injustiçados. Após o julgamento, Antônio começou a se envolver mais ativamente em campanhas de conscientização sobre o racismo e o abuso policial, principalmente em suas redes sociais, onde conseguia alcançar o público jovem. Ele também foi convidado para falar em escolas, universidades e eventos comunitários, compartilhando sua história e encorajando outros a se unirem na luta por uma sociedade mais justa. Ele se tornou uma voz ativa em várias redes sociais, onde suas postagens sobre justiça social e igualdade eram amplamente compartilhadas. A história de Antônio também chamou a atenção de cineastas e escritores, que viram no seu caso uma oportunidade de contar um pouco mais sobre resistência e superação. Um documentário sobre sua luta já estava em produção, e vários escritores manifestaram interesse em adaptar sua história para o cinema. Antônio, embora lisonjeado pela atenção, deixou claro que seu principal objetivo era garantir que sua experiência ajudasse a promover mudanças reais na sociedade. A cidade natal dele, por sua vez, começou a implementar algumas das reformas exigidas. O comandante da polícia militar anunciou que novos protocolos de abordagem seriam introduzidos, e que todos os policiais passariam por treinamentos obrigatórios sobre direitos humanos e o combate ao racismo. Além disso, a ouvidoria da polícia, que até então tinha um papel mais passivo, passou a atuar de forma mais ativa na fiscalização das ações policiais, com a promessa de maior transparência nos processos de investigação de abusos. No entanto, Antônio sabia que a luta estava longe de terminar. As reformas iniciais eram um passo na direção certa, mas muito mais precisava ser feito para garantir que todos, independentemente de sua cor, fossem tratados com igualdade e respeito. Ele continuou pressionando por mudanças, trabalhando em parceria com organizações de direitos civis para monitorar a implementação das reformas e garantir que elas não fossem apenas palavras vazias. A vitória legal de Antônio também teve repercussões internacionais. Sua história foi destaque em jornais e revistas fora do país, e organizações de direitos humanos em outros países usaram seu caso como exemplo em suas próprias lutas contra o racismo e o abuso policial. Antônio foi convidado para participar de conferências internacionais sobre justiça racial, onde compartilhou suas experiências e aprendeu com ativistas de outras partes do mundo. O impacto do caso foi duradouro. Em sua cidade, as taxas de abordagens violentas pela polícia começaram a diminuir, em parte devido à maior fiscalização e ao novo treinamento implementado. A história de Antônio se tornou um exemplo nos cursos de formação de novos policiais, como um lembrete dos perigos do preconceito e da importância de respeitar os direitos de todos os cidadãos. Para Antônio, a jornada foi transformadora. Ele começou como uma vítima de um sistema injusto, mas terminou como um defensor poderoso de mudanças. Sua coragem em enfrentar a injustiça não só lhe trouxe justiça pessoal, mas também provocou uma reflexão mais ampla sobre a necessidade de reformar o sistema policial e combater o racismo em todas as suas formas. Ele sabia que sua luta era parte de um movimento maior e que, embora tivesse feito grandes progressos, a estrada para uma verdadeira justiça social ainda seria longa. No final das contas, a gravação de Antônio não apenas revelou a verdade, mas também acendeu uma chama de mudança. Sua batalha por justiça se tornou um farol de esperança, inspirando outros a lutar por seus direitos. À medida que a cidade avançava, as lições aprendidas com o caso de Antônio não foram esquecidas. A luta por igualdade e justiça continuava, mas graças à coragem de Antônio, a sociedade estava um passo mais próximo de alcançar os ideais. Antônio se tornou um símbolo de resistência, e sua história serviu como um lembrete poderoso de que a mudança é possível quando as pessoas se recusam a ficar em silêncio diante da injustiça. Sua determinação em lutar pelo que era certo, mesmo quando as probabilidades estavam contra ele, inspirou uma nova geração de ativistas a continuar a luta por um mundo mais justo e igualitário. Como você reagiria se fosse tratado injustamente pela polícia, mesmo sendo inocente? Você já enfrentou uma situação onde teve que lutar pelos seus direitos? O que você faria se soubesse que um simples erro de outra pessoa, poderia mudar a sua vida para sempre? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.